Hoje no Arquivo Policial vamos falar sobre mais um assassino em sério do Brasil, ou seja, Febrônio Ferreira de Matos, ele ficou conhecido como o Índio Febrônio do Brasil, ele nasceu em 14 de agosto de 1985 na cidade de Equitinhonha, em Minas Gerais. Vamos falar mais um pouco sobre a vida de Febrônio até ele entrar no mundo do crime. Febrônio era filho de Teodoro e Reginalda. O pai de Febrônio, ele trabalhou na lavoura, trabalhou de açougueiro. A mãe dele era uma dona de casa e também trabalhava quando tinha oportunidade, ajudando e auxiliando o pai dele. O pai e a mãe de Febrônio tiveram 14 filhos autotais. Febrônio foi o segundo a nascer. O pai de Febrônio, que era Teodoro, conhecido como Teodorão pela população, ele sofria com um alcoolismo e devido ao alcoolismo ele ficava violento e espancava a esposa e os filhos que tinha. O filho que ele espancava também era Febrônio e Febrônio aos 12 anos de idade resolveu fugir de casa com a ajuda de um viajante. Quando ele fugiu da casa dele, nos primeiros dias ele ficou ali nas cidades aos redores. Depois ele pegou novos caminhos. Um dos fatos principais que fizeram Febrônio quando ele fugiu de casa não foi só ele ser espancado, mas sim ver a mãe dele ser espancada diariamente, por conta do alcoolismo do pai dele. Como eu disse, ele ficou na cidade vizinha e depois pegou novos caminhos. E ele foi parar na cidade de Diamantina, onde ele trabalhou como copeiro e também procurou uma escola para se alfabetizar, ou seja, ele passou a ser um cidadão alfabetizado. De Diamantina, ele foi para Belo Horizonte, onde ele trabalhou de engraxate auxiliar doméstico e depois ele foi embora para o Rio de Janeiro. Aos 14 anos de idade. Isso aconteceu no ano de 1909. No ano de 1916, Febrônio retornou a Minas Gerais, na capital do estado, onde ele foi e mudou o nome dele para Pedro de Souza e depois ele retornou novamente ao Rio de Janeiro. No tempo em que ele morou no Rio de Janeiro, que foi entre 1916 e 1929, ele teve várias passagens pela polícia, por fraude, chantagem, suborno, roubo, furto, vandalismo, entre outros registros que constam no arquivo da polícia. No ano de 1920, Febrônio foi recluso da sociedade e foi mandado para a colônia correcional de Dois Rios, que fica em Ilha Grande. Lá ele passou a ler a Bíblia. Ele dizia ter alucinações, ouvia vozes, então ele tatuou no peito, ou melhor dizendo, tórax, a frase Eis o Filho da Luz. Ele também tentou escrever um livro chamado O Príncipe de Fogo, porém a escrita era ilegível, ou seja, incompreensível. As pessoas não conseguiam entender o que ali estava escrito. No ano de 1921, Febrônio foi liberto da colônia correcional. Então ele abriu uma cooperativa chamada Auxiliadora Médica, foi até publicada no jornal Correio da Manhã. Essa cooperativa, logo de seguida, ela ganhou o apoio de um dentista chamado Bruno Gabina, que seria sócio de Febrônio. Febrônio auxiliaria ele ali nos processos odontológicos. Porém, essa parceria durou apenas um mês, porque as despesas não foram pagas. Com a sociedade desfeita, em 1922, Febrônio tomou posse do diploma de Bruno Gabina, que era o dentista. Ele tentou abrir a própria clínica odontológica dele, porém ele teve uma péssima reputação ao extrair dente de pessoas, porque ele usava de método incorreto, pois ele não tinha formação específica para isso. Então, o que ele fez? Ele catou a clínica, a desmanchou e a transformou em uma consultoria de empregos, onde pessoas ali depositaram o dinheiro. Porém, esse dinheiro não teve retorno, porque ele roubou o dinheiro de todos e fugiu. A partir desse instante, a polícia começou a procurar novamente. Febrônio ficou foragido até no ano de 1925, mas ele não foi capturado. Ele fugiu para o estado da Bahia, em 1925, e depois ele tentou novamente ser um falso dentista no estado da Bahia, mas ele não conseguiu. Ele teve uma péssima reputação novamente. Fugiu para o estado do Espírito Santo. Lá ele tentou ser um falso médico com um diploma odontológico, mas ele matou duas crianças para prescrever remédios incorretos. Do Espírito Santo, fugiu para Minas Gerais novamente. Ele usava o nome do Dr. Uzeda Filho, um falso médico novamente também. Ele foi responsável pela morte de uma mulher que estava em trabalho de parto. Após essa mulher vir a óbito, ele fugiu novamente para o Rio de Janeiro. Porém, ele foi preso no dia 8 de outubro de 1926. Ao surpresa, o febrônio demonstrou um comportamento completamente diferente dos outros criminosos. Isso chamou a atenção dos policiais, que chamaram o psiquiatra Adalto Botelho. O psiquiatra Adalto Botelho pediu exames. E os exames deu um diagnóstico que febrônio era um doente mental. E isso levou ele a ser internado no Hospital Nacional dos Doentes Mentais. Só que ele ficou poucos dias lá. Logo em seguida, ele recebeu alta e retornou à sociedade. Mas no ano de 1927, febrônio foi preso de novo na 4ª Delegacia de Polícia. Aonde ele abusou de dois companheiros de cela, abuso sexual. E o terceiro ele espancou até a morte. O terceiro chamava Djalma Rosa. Depois de alguns dias preso, febrônio foi colocado em liberdade novamente. Mas foi preso no dia 21 de fevereiro de 1927, no Morro do Corcovado. Aonde ele estava completamente nu, mas estava com pinturas no corpo. Pinturas tribais, pinturas do tipo indígenas. Mas o que chamou a atenção dos policiais não foram as pinturas. Mas sim uma criança que estava amarrada em uma árvore, completamente aterrorizada. Possivelmente seria a vítima que febrônio fazeria naquela noite. Ali naquele Morro do Corcovado. Sorte que a polícia chegou a tempo. Com a prisão de febrônio, apareceu uma testemunha anônima. Ela disse que febrônio, ele invadiu o cemitério do Caju. Ele fez a abertura de uma cova e roubou um crânio. E levou esse crânio até o local onde ele residia. E colocou esse crânio dentro de uma panela, tentando fazer o procedimento de cozimento. Com a prisão de febrônio novamente, o doutor Henrique Roxo e o doutor Juliano refizeram todos os exames psiquiátricos nele. E os resultados foram que sim, ele era um doente mental. Então ele foi levado até a Praia Vermelha, onde ele foi internado no Hospital Nacional dos Alienados. Hospital do qual ele não ficou muito tempo. Depois de poucos dias, ele recebeu alta novamente e retornou à sociedade. Ao receber alta do hospital, febrônio também levou junto com ele o amigo que naquele mesmo dia também tinha recebido alta, Jacob Edman. E através disso, ao sair, eles se encontraram com Octávio Bernardi, de 17 anos de idade. Febrônio prometeu emprego aos dois. Mas a promessa de emprego, obviamente, era uma farsa. Ele levou os dois até a ilha do governador, aonde ele catou Jacob e tatuou no tórax também uma frase. E Octávio, ele também pegou o garoto, só que nesse ele não fez tatuagem nenhuma. Ele abusou sexualmente. E de Jacob também. Depois de cometer tal ato, ele os amarrou e deixou preso por alguns dias. Os garotos conseguiram escapar, traumatizados, obviamente, e logo em seguida foram procurar a ajuda da polícia. Com o febrônio assulta, Manuel Alves, um garoto de 18 anos, da qual recebeu uma proposta de emprego de febrônio, também foi outra vítima. Ele teve o tórax tatuado, porém não consta que teve algum tipo de abuso. Esse fato aconteceu no mês de agosto, mês também que febrônio foi preso novamente. Preso na casa de detenção, voltou a cometer abusos sexuais novamente com os companheiros de sela. Febrônio, no dia 8 de agosto, ele foi absolvido do homicídio contra Djalma e foi colocado em liberdade novamente. No dia 13 de agosto, Alamiro José foi outra vítima de febrônio, a qual também caiu na falsa promessa de emprego. Ele foi levado até Jacarepaguá. Chegando lá, febrônio o asfixiou até a morte usando um cipó. A polícia só localizou o corpo dois dias depois, ou seja, no dia 15. Enquanto a polícia estava localizando o corpo de Alamiro, no dia 15, febrônio nesse mesmo dia já estava fazendo uma outra vítima, que era o garoto Joaquim, 16 anos. O garoto local ele pegou e fez uma tatuagem no tórax e o prendeu. Mas o garoto ali, com sua resistência, conseguiu fugir e pedir socorro a tempo. Depois do acontecido com o garoto Joaquim, febrônio fugiu para Petrópolis, aonde ele conheceu um alfaiate. Febrônio voltou a exercer novamente a função de falso médico. Esse alfaiate tinha um cisto no pescoço e febrônio disse ao alfaiate que poderia fazer a remoção. Então ele aplicou tinta de diodo e tentou fazer a remoção com um canivete. No procedimento da remoção com o canivete, isso causou uma hemorragia, da qual começou a ter bastante sangramento. O alfaiate entrou em desespero, com medo da morte, e conseguiu fugir das mãos de febrônio, pedindo socorro. No dia 29 de agosto, o menino João Ferreira, de 10 anos de idade, também foi uma vítima de febrônio. Ele foi levado até a ilha do Ribeiro, onde teve o tórax tatuado. Febrônio, com uma corda, o assexiou até a morte. A polícia só conseguiu localizar o corpo do garoto no dia 7 de setembro. O pai de Alamiro reconheceu o retrato de Febrônio nos arquivos da polícia. Colaborou com as investigações e Febrônio foi preso novamente no dia 31 de agosto, na estrada de ferro Leopoldina. Ele foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia, onde o pai da vítima, Joaquim, também fez o reconhecimento de Febrônio. No dia 2 de setembro, o delegado Oliveira Ribeiro, em um diálogo com Febrônio, conseguiu fazer ele confessar todos os crimes cometidos. Porém, ele só respondeu e foi acusado pelo homicídio de Joaquim. Mas o caso de Febrônio chegou ao Ministério Público, que acusou ele da morte de Alamiro e de João. Acusou e o condenou, mandando para a casa de detenção. Lá ele passou a ser o prisioneiro número 194. Por falta de provas, Febrônio não foi acusado do desaparecimento do dentista Bruno, o dentista do qual ele tomou posse do diploma. Mas os doutores Faustino, neurologista, Pedro, professor de medicina, Henrique Roxo, psiquiatra, fizeram a recomendação da Colônia Nacional Judiciária, local onde Febrônio poderia ser tratado com medicações e atendimento médico específico por causa dele, ou seja, para a doença dele. Em 4 de outubro, o doutor Evaristo avaliou o Febrônio e fez a recomendação do manicômio judiciário. Mas no ano seguinte, em 1928, o doutor Heitor Carrilho reavaliou o Febrônio e tomou novas decisões. Em 20 de fevereiro de 1928, saiu o resultado da reavaliação pedida pelo doutor Heitor Carrilho, da qual ele pretendeu fazer um laudo. E o fez um laudo extenso, com várias e várias e várias folhas. Nesse laudo constavam as seguintes confirmações através de diagnóstico. Psicopatia, homossexualismo com impulso sádico, delírios mentais. No dia 8 de fevereiro, Febrônio fuiu do manicômio. Ele escalou um muro de 4 metros de altura. Essa fuga aconteceu no ano de 1935. Ele invadiu a casa de um senhor, chamado Nardino, que ligou para a polícia. A polícia foi até lá e efetuou a prisão novamente. Ele foi preso no dia seguinte. A fuga dele durou menos de 24 horas. No momento que a polícia foi efetuar a prisão de Febrônio, na casa do senhor Nardino, ele estava completamente nu. Ele foi preso, foi levado de volta ao manicômio judiciário, local onde ele viveu até os 89 anos de idade. E veio a falecer devido a uma enfisema pulmonar. Febrônio faleceu no dia 27 de agosto de 1984, mas só teve o corpo sepultado no dia 5 de setembro. Ele foi sepultado no cemitério do Cajú. Febrônio, o índio do Brasil. Esse apelido, esse nome, não foi colocado pela mídia, pelos jornais e nem por ninguém. Foi colocado por ele mesmo. Ele mesmo criou esse nome para ele. Ele se intitulava assim, ao dar entrevistas aos jornais, à mídia, repórter, tudo quanto é tipo ali de serviços noticiários. Febrônio, o índio do Brasil. Esse foi o tema do nosso arquivo policial de hoje. E aí E aí E aí E aí